Música 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 Quem vai perder? Está claro que o povo vai perder. Agora, vamos ouvir. Vamos ouvir todos os líderes dos partidos políticos que estão. E tem aqueles que, enquanto dinheiro na sua mão do milhão, cliquem dinheiro para eles. Só que vocês são de um milhão, eles estão conseguindo perceber, eles estão conseguindo sentir, eles estão conseguindo achar que uma essa é a condição de trabalhar. Ainda nós, não me se desafiamos. Tudo líderes políticos e candidatos a ser o chefe do governo. Eu faço aqui que eu não vou fazer ali, eu afirmo perante o povo de Guilherme. Eu falo aqui que a mim não falo, eu falo perante dirigentes de PA e GC. Não falo perante o povo de Guilherme. Não falo como a mim, Domingos Simões Pereira. Nunca em que eu faço um negócio com o Estado de Guilherme. Nunca em que eu faço um negócio com o Estado de Guilherme. Nunca em que ganha dinheiro como resultado de negócio com o Estado de Guilherme. Nunca em que eu cumpro terreno no mundo do Estado de Guilherme. Nunca em que eu pinto terreno no Estado de Guilherme. Nunca em que eu cobrei imposto de Guilherme. Nunca em que eu decidi imposto. nunca que tomei nada aqui de direção então quem que me disseram primeiro ministro quem faz e mesmo que quem fará no comar ele também quer ter nenhum negócio que está no direção mas que não fica só na fala que não quer ter nenhum negócio para não estar disposto a assinar um documento de grana autorizar que o setor judicial que vive e que não vai criado a partir do dia 4 de junho para investigar tudo essa palavra publicada para ir tirar de uma limpa para ir tirar de uma limpa para ver a quinta um mistério mariano de povo quinta um mistério de raposo e tem que ir avistado e tem que ir juvido e tem que ser de alguém limpo para ver o meu quer cabral falar com a se há boia líder, bom pina se bom pina não é tapada se não é tapada não tem anos tudo